Quando acordei pela manhã, senti o corpo, e há muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor, e a mão pega o senhor, Vem nessa cama tão vazinha, e eu que cheguei no seu dor, Porém, tem tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, e acreditar em só ali, sua presença de ternura. E de repente vi, você sair com a sualha do seu corpo, E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, os que morremos abraçados de canjo, Na doação local, perdidos na loucura desses beijos.